Pacheco é o homem do contra-golpe, ó, vai ele, vai ele, ganhou, ficou na frente do João Leite, tocou, pra fora, pra fora, mas teve a chance, ficou solto no lance Pacheco, numa bobeira da defesa atlanticana. Éder Lopes, alfinete, saiu bem, mas complicado, hein? Claudinho, agora sim, pro Ailton, grande bola, saiu o goleiro, ele passou pelo goleiro, o gol tá aberto, ele mandou pro gol, salvou lá dentro, tirou de qualquer maneira o Escovar, voltou pro Negrini, ainda o Negrini, Sérgio Araújo, levantou, passou por todo mundo, sai Briasco do outro lado, bateu no Paulo Roberto e saiu. Cassiano errou, olha a sobra, Claudinho, defendeu, o Paso e mandou pra fora, quando teve a chance, teve a chance o Claudinho. Sabaldir ficou no rebote, Luiz Eduardo foi pro segundo poste, alfinete pelo meio, bola no primeiro poste, Luiz Eduardo, boa bola, Sérgio Araújo, é agora? Não entrou, agora sim, dá no pila, alfinete! Mas na presença de Sérgio Araújo, no rebote, 32 minutos, alfinete! No Pacheco chegou por baixo, o Paulo Roberto, não quer mais brinquedo do serviço dele. Olha o Negrini, pro Ailton, pode sair o segundo, bateu direto, tá no pila, Ailton! 34 do primeiro tempo, uma grande jogada de Negrini! Paulo Roberto, passou no meio de dois, caiu de mais dois, foi pro fundo, a bola é boa, Ailton tá lá, olha o Negrini, bateu em cima do goleiro! Ailton, uuuh, lá em casa! Chegou o Cassiane, pegou, ainda pisou no tornozelo do Ailton! Éder Lopes ficou com raiva, foi lá, ferveu, já empurraram o Éder Lopes, armada confusão! Não pode entrar nisso, olha lá, cartão vermelho! Tá expulso o Cassiane, alfinete! Pro Ailton, grau agora, vai atrás dele! Ganhou bem Ailton, ganhou, tá solto, tá solto aqui o Sérgio Araújo! Pazzo pegou, olha lá, tá no pila! Pazzo pegou a primeira na sobra, Sérgio Araújo aos 24 e 30! 3 a 0 para o Atlético contra o Atlético Júnior de Barranquilha aqui no Mineiro!